Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Siga a Linha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixe seu like e compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito prazer. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Siga a Linha do Oriente Oficial, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao tema. Todas as minhas redes sociais, Siga a Linha do Oriente Oficial, tá bom? Me segue lá no Instagram, me segue lá também no Facebook. Então vamos lá, vamos ao tema. O que vem de bom para o meu final de semana? Vamos ver aqui de um modo geral o que vem para o seu final de semana, tá? Se vem em festa, se vem em encontros, se vem em momentos de alegria, reuniões familiares. O que vem de bom para a sua vida, tá? Escolha entre o primeiro montinho, a pedra Larimar, e o segundo montinho, a pedra Florita, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui ao vídeo, tá? Desculpa que estavam me ligando, por isso que eu botei o dedo na frente. Para não ficar um vídeo muito grande. Então o que vem de bom para o meu final de semana? Vamos ver o que vem de bom para vocês no geral, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha, aqui o jogo me fala que esse final de semana é um final de semana no qual você vai tentar organizar algumas coisas na sua vida, tá? Eu vejo aí que você pensa em sair um pouco, se divertir, mas eu não vejo muito algo assim de festas, não. Você pode ir a um shopping, a um teatro, a um cinema, distrair a sua cabeça. Eu vejo uma pessoa amiga ali se comunicando, te procurando para que tenha esse encontro, né? Mas eu vejo algo muito voltado para o casual, algo muito voltado para o seu momento, sabe? Você procurando organizar algumas coisas nesse final de semana, né? Buscando, de repente, uma limpeza dentro da sua casa, né? Buscando um estudo maior sobre o que você quer melhorar na sua vida. Pode ser também que você venha a ter um convite por uma energia aí que você, uma pessoa aí afetiva que você tem aí, ou você se relaciona, ou você namora, ou você está conhecendo, porque me fala muito sobre comunicação, sobre um convite, de repente, para um passeio, tá? Mas eu vejo algo muito voltado para você dentro da sua casa, você, de repente, num shopping. Eu não vejo nada de festas, né? De curtição, de balada, que o jogo não está me falando sobre isso. Está me falando de você buscando muito um momento com o seu eu, uma conexão com o seu eu, uma resposta, né? De repente, alguma coisa que você está querendo organizar há muito tempo na sua casa, ou no seu quarto, na sua vida, tá? E aí eu vejo que esse final de semana aí você vai tirar para esse momento de reflexão, esse momento de acertos, vamos dizer assim, do seu dia a dia, tá? Mas eu vejo um momento em qual você vai relaxar bastante, vai estar bem tranquilo, vai estar numa energia muito positiva. Algumas coisas que você, eu vejo que você busca, algumas respostas, eu vejo você tendo clareza e entendimento do que é, né? Nesse final de semana, conseguindo aí se equilibrar, se organizar, de repente, para o próximo ano, ou para o próximo final de semana que a gente já tem aí, né? É, umas festas de final do ano, tá? Mas eu vejo aqui algo muito positivo para você para esse final de semana, tá? Algo muito renovador, tá bom? Então é isso. Eu vou tirar aqui um conselho para vocês. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver aqui o que esse oráculo traz para vocês, qual é a mensagem. Seja ousado e dê o primeiro passo, lua cardeal. Ó, aqui fala de você tendo um encontro com alguém. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Dessa pessoa fazendo convites. Lua de bálsamo. Lua balsâmica. É um momento de cura. Então também é um momento de que você vai buscar a resposta que você quer. De repente, essa resposta que eu falei, que você vai ter um momento para você, é o momento no qual você busca a resposta, a clareza, né? Busca também curar alguma dor dentro de você, física e emocional. E por último, né? A lua de bósamo. Você está muito perto de alcançar seus objetivos. É lindo, né, senhor Álvaro? Então é exatamente isso, né? Você buscando aí a resposta para aquilo que você quer. Você dando o primeiro passo. De repente, não é nem em relação a essa pessoa, mas em relação a você mesmo. Você tomando algum tipo de decisão nesse final de semana. Buscando encontrar o seu eu. Quando eu digo encontrar o seu eu, é que você está buscando uma resposta. E precisa de uma clareza, né? Precisa realmente daquela resposta vindo para você ali com segurança, tá? Então é isso. Desejo para vocês que escolheram o Alarimar um bom final de semana. Muita saúde, muita paz. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Boa sorte para vocês. Vamos ao segundo montinho da Pedra Florita. Vamos ver aí o que vem para o final de semana dos primeiros selos de luz em geral. Quais são as mensagens que vêm para você no final de semana, tá? Boa sorte para você no final de semana. Para esse final de semana, para vocês aqui que escolheram o Florita, é um final de semana que vocês podem fazer uma viagem aí. Alguns de vocês irem viajar, irem passear. Eu vejo aqui momentos de alegria, eu vejo festas, né? Eu vejo aqui, de alguma forma, vocês aí buscando se distrair, buscando relaxar a mente, esquecer os problemas, né? Então eu vejo aqui que pode ter uma viagem. Pode ser também uma viagem voltada aí para a área profissional ou até mesmo estudos, né? Pode ser que alguns de vocês também, eu vejo que esse final de semana, possam vir a fazer algum tipo de prova muito importante. Então aí um pouco estressado, um pouco nervoso, né? Um pouco, até mesmo desgastado emocionalmente por conta de muito trabalho, tá? Vejo também quem me fala sobre uma energia no caminho de vocês, então pode ter um encontro afetivo. Mas tome cuidado, se por um acaso você, o parceiro ou a parceira tiver brigado, tiver separado, deixa como tá. Porque aqui nesse final de semana me traz energias de corte, energias de briga. Então não adianta querer ir ao encontro dele ou dela, querer se reconciliar que não vai acontecer nesse final de semana, tá? Mas eu vejo sim vocês tendo uma viagem, pode ser uma viagem ao encontro familiar, né? Tem gente que tem a família em outra cidade. Então eu vejo que é um momento assim no qual vocês vão buscar um equilíbrio, vão estar muito dentro de uma reunião. Eu vejo muita reunião familiar, né? Festa, algo muito voltado para a família mesmo. Mas aqui eu continuo afirmando para vocês que alguns de vocês estarão dentro de um momento aí, ou de estudo, ou de prova, né? De muita busca interior, evolução emocional, né? Eu vejo muito pelo lado da mente, da inteligência, do estudo, tá? Vocês buscando também, de certa forma, acabar com a energia de cansaço, né? De desgaste de vocês. Aqui, ó, eu já indico para alguns de vocês tomarem banhos. Tomarem banhos, é... Tomarem banhos, tomar banho de elefante, tomar banho de elefante, tomar banho de manjericão, é... Tomar banho de relaxar, para conectar o corpo e a mente de vocês, tá? Então eu vejo que vocês precisam, de alguma forma... Então o banho vai trazer aí uma energia de limpeza espiritual, mas também de relaxamento. Vocês podem tomar também um banho de sal grosso com alecrim, tá? Pega o alecrim, macera ele dentro de uma bacia com água, tá? Bota ele, macera bem, tira aquele sumo dele, coa e bota um punhado de sal grosso, tá? Eu sei que algumas pessoas hoje em dia têm isso. Eu, quando era criança, já contei isso aqui no meu canal e vou falar de novo. Minha avó dava banho na gente de sal grosso com alfazema da cabeça para baixo. Dava banho de sal grosso e a gente nunca teve problema com isso. Nenhum nem meus irmãos, tá? Minha avó era de santo, era mãe de santo, era raspada. Então nunca tivemos esse problema. Hoje em dia que as pessoas falam, ah, mas o sal grosso traz isso. Gente, o sal grosso limpo. Então já que você tem esse problema, eu tomo banho de sal grosso normal. Não tenho esse problema, me sinto muito bem, tá? Às vezes isso também pode ser da cabeça de alguns de vocês, tá? Não generalizando. Então bota um punhado ali de sal grosso, mistura e joga do pescoço para baixo. Faz uma limpeza no seu corpo, faz uma limpeza na sua aura e relaxa. E outra coisa, para quem não sabe, o sal grosso, se você pegar ele um pouquinho e botar na sua mão com água e massagear a parte do seu ombro, ele é um relaxante muscular, tá? Então vai ajudar muito a vocês também a relaxar também o corpo de vocês de alguma forma, tá? Então esse é o momento aí para vocês, nesse final de semana, tentarem entrar numa conexão com vocês mesmos. Buscarem a melhora para dentro da área profissional ou de estudos, né? Porque o estudo, ele é uma área profissional futura, né? Num futuro, tá? E aí eu vejo que vocês vão entrar na conexão e vão buscar aquilo que desejam. Mas eu indico que tomarem um banho ali. Eu não quero tomar de sal grosso. Então toma só de alecrim, toma só de levante. Porque vocês estão, de alguma forma aqui, eu sinto que estão também muito sobrecarregados energeticamente. A semana, às vezes, é muito estressante. Tem semanas que não. Mas tem semanas que sim, tá? Vamos ver aqui com os oráculos que vêm para vocês aí de conselho para o final de semana, tá bom? Vou ver com esse oráculo aqui. Qual é o conselho para o final de semana? Lua cheia em ares, tá? Um clima de fogo se aproxima. Ou seja, um clima de fogo, um clima de ação, né? O fogo para a gente dentro dos oráculos, ele traz ação, traz a atividade, traz a energia, tá? Então vocês aí tomando esse banho podem também ter essa renovação, tá? Aproveitem essa energia. Fogo é o elemento do signo de ares. Ares, leão e sagitário. Segunda cartinha, lua da disseminação. Disseminação. Tirei um tempo para respirar. Tirei um tempo para respirar, tá? Então é o momento também de não focar só dentro dos estudos, mas se divertir, estar em conexão com a família, tá? Até mesmo se você for viajar por conta aí da sua área profissional, saia um pouco, vá para um barzinho, relaxe. Ou tire para dormir, para entrar em conexão, porque ali a lua da disseminação está pedindo para você tirar um tempo para relaxar, tá bom? E o último conselho, lua cheia em gêmeos. Olha que oráculo lindo, as gêmeas. Acho que vocês não conseguem ver, vocês não conseguem. As respostas que você, as respostas de que você está precisando estão chegando, tá? Então a resposta que você tanto precisa está chegando. Então é só aguardar, boas coisas vêm no seu caminho, tá bom? Desejo a vocês um excelente final de semana. Curta aí, tá? Deixe o like, compartilhe, se inscreve, ative o sininho e deixe aqui nos comentários o que você achou. Também aceito sugestões de tema, tá bom? Boa sorte para vocês. Beijos de luz.